Então hoje eu converso com o Fábio Hagg. O Fábio acredita que tipografias são como relógios, uma tensão entre forma e função. Ele construiu a sua carreira de type designer na Dalton Mag, uma founder super reconhecida, um dos maiores estúdios tipográficos do mundo, onde ele teve a chance de trabalhar para cinco das marcas mais valiosas do mundo. Foi lá também que ele teve a oportunidade de criar a tipografia dos Jogos Olímpicos do Rio em 2016. E no meio das letras, os números também falam alto. Tem oito medalhas no Brasil Design Award, sete projetos selecionados na 13ª Bienal Brasileira de Design Gráfico, primeiro e segundo lugar em uma das edições do Prêmio Bonancini, e incontáveis menções e referências do seu trabalho em revistas internacionais especializadas. Ele traz aqui o segredo da tipografia corporativa, que é entender que ela está a serviço de uma estratégia de marca. E não é por acaso que a Valkyria recorre ao Fábio em alguns projetos, e outros estúdios também no Brasil, eu sei que fazem a mesma coisa. Buscam essa especialidade para trazer projetos de design ainda mais relevantes. Então, ele entende que é parte de um sistema maior de identidade, a marca em si, composto por intrincadas engrenagens como um relógio. Fazendo a analogia aí à frase que ele trouxe, de tipografias são como relógios. Então, sem mais delongas, vou chamar o nosso convidado de hoje para esse papo sobre mercado, sobre trajetória e sobre a virada. Fábio Hague, boa tarde, meu amigo. E aí, pois é? Tudo bem? Tudo bom contigo? Tudo ótimo. Seja bem-vindo, cara. Obrigado pelo convite. Cara, é uma honra para a gente ter você aqui e, assim, grato pelo convite, grato por ter aceito o nosso convite, né? É uma honra poder te escutar, poder conhecer um pouco mais a tua história, né? A gente está aí trabalhando junto em alguns projetos e você também auxilia outros estúdios a serem ainda melhores no que fazem. E a ideia aqui é a gente ter esse papo, né? Conversar, entender um pouquinho da trajetória, desde lá da Dalton, até que tu trouxe o teu estúdio e tal, e como é que tu está percebendo esse movimento de valorização do design nacional. Então, vou deixar tu dar um boa tarde aí para todo mundo que está nos assistindo e, na sequência, eu já começo aí com as perguntas. Maravilha. Obrigado, Moisés. Cara, eu fico feliz pelo convite. É sempre bacana trocar ideia com vocês. E vocês têm um nível de profissionalismo, assim, de levar o design tão a sério. Eu acho que eu admiro bastante. A gente já fez alguns trabalhos juntos, né? Como tu mesmo mencionou. Posso falar tu, né? Pode, claro. Estou acostumado com você. Agora aqui a gente pode falar ti, você. É. Só tem que traduzir depois, né? Tem que traduzir depois. Botar no contexto. Mas vamos lá. Boa tarde, pessoal todo aí. Fico feliz. Estou vendo vários nomes aí conhecidos. E é muito bom. Boa tarde aí para todo mundo. Vamos tentar fazer algo proveitoso, né? Para vocês. Espero poder ajudar. Cara, com certeza. Essas experiências aqui, né? Essas trocas que a gente está tendo estão sendo ricas para nós e para muita gente. A gente está recebendo inúmeros feedbacks, assim, positivos. De pessoas que estão se inspirando. E vendo que sim, que é possível, né? A gente poder viver dessa profissão e prosperar nessa área. Então, cara, para a gente dar início, assim, a essa troca. Eu quero que tu conte para nós como que nasceu o Fábio Hag Studio aí para a galera. Claro, perfeito. Sabe, Moisés, que não tem como começar a falar do estúdio sem antes falar da Dalton Mag, como tu mesmo antecipou, né? A minha carreira e o que a gente construí hoje, junto com a minha equipe, eu devo muito a Dalton Mag, o aprendizado que eu tive, né? Eu comecei lá em 2008 e eu tive, assim, uma sorte para caramba também, né, Moisés? Eu gosto de falar que era uma época em tipografia, não se falava de tipografia digital praticamente no Brasil. Certamente não a nível profissional de a gente oferecer isso para estúdios ou da galera comprar fontes. Eu lembro que eu tinha um escritório de design antigamente, bem antes disso, em que para comprar fontes a gente ligava para o Cláudio Rocha, que ele era representante da Linotype no Brasil. Eu lembro disso e vinha pelo correio um DVD, acho que era DVD, já era CD na época, era CD. CD-ROM, que ele imprimia, copiava as fontes ali, colocava a etiqueta oficial da Linotype. E, cara, era surreal, assim, imaginar que isso poderia virar uma profissão e hoje poder ter várias pessoas empregadas vivendo disso, né? Eu acho que isso é maravilhoso, cara. Então, eu tive essa sorte grande de entrar na Dalton Mag em 2008, quando ela ainda era pequena, eram sete pessoas no total. Eu consegui isso por ter feito um workshop com o Bruno Mag, que era o fundador da Dalton Mag em São Paulo. Ele veio, a gente fez um workshop com várias pessoas. Depois dali eu continuei em contato com ele. Até brinco que eu tive a sorte de ficar no mesmo hotel que ele, cara. Olha que... Acho que era 2002 isso, Moisés. A primeira vez que eu saí aqui do interior gaúcho e fui pra São Paulo, cara. Sim. Olha que coincidência eu ficar no mesmo hotel ali que eles. E aí, o que que acontecia? A gente tomava café da manhã juntos, saía de táxi, dividia o táxi até o evento todos os dias. E eu, cara, eu tenho certeza que essa proximidade, essa coincidência, teve algum impacto pra gente continuar em contato, enfim, criar alguma relação. Então, só fazendo esse parênteses, eu sempre acho que essa... Sim, sim, não, pô. Conta a história completa aí. A vida tá cheia dessas coincidências, né? A gente acha que o sucesso é super planejado e merecido. Não, cara. Tem muita sorte ao longo do caminho. No meu caminho, eu posso dizer com certeza. E aí, depois do workshop, acho que passou uns dois anos, eu continuei expandindo a fonte que eu havia iniciado lá. E ele se interessou e quis vender a fonte. Acho que era isso em 2006. E aí, a gente começou a criar um certo relacionamento. Eu já ganhava royalties deles por eles terem lançado a minha fonte. E eu tinha um escritório no Brasil de design gráfico e tava muito antenado em tipografia. Eu era fissurado por tipografia. E eu comecei, eu propus pra ele, Bruno, o que que tu acha de eu vender as fontes de vocês aqui no Brasil com desconto, um valor melhor aqui pra América do Sul por causa do câmbio, né? O câmbio era ali pra esterlina. Já era, eu acho que, quatro. Tava um pra quatro lá, né? Sim. Então, eu comecei a virar, aliás, eu virei revendedor da Dalton Mago nessa época. Então, foi durante um certo tempo, a gente foi estreitando relacionamentos até que chegou o momento que ele disse, Fábio, o que que tu acha de vir pra cá, pra Londres, ficar um tempo com nós, aprender as coisas, voltar pro Brasil e fundar a Dalton Mago, aí fincar a nossa bandeira aí, porque eu acho que o Brasil é o país do futuro. Era uma época, né? Em 2008. Saudade. Sim. Ai, que saudade. Então, eu achei, assim, aquilo fantástico. Na época, eu já tinha fechado o meu estúdio, eu tava trabalhando na Verde Design aí em Porto Alegre, com o Mário e o Zé. O Mário. E foi uma coisa incrível. Então, eu saí da Verde pra Dalton Mago e aí, cara, o resto foi, assim, uma ascensão gigantesca, assim. Eu tive, aprendi na prática, Moisés. Eu sabia um pouco de tipografia, mas, cara, eu até brinco que hoje eu jamais conseguiria a vaga que eu consegui na época, né? E uma vez eu falei isso pro próprio Bruno, faz pouco tempo atrás, e o Bruno disse, Fábio, eu também não sabia, não, também não ganharia vaga se fosse passar pelo processo seletivo hoje, né? Sim. Basicamente, a empresa cresceu de sete... Eu ficava aqui no Brasil, ia pra lá de vez em quando, e o que eu fazia? Além de design, de type design, eu batia na porta dos estúdios, cara. Olha, eu vim... Prospectando. Tem um minuto para ouvir a palavra da tipografia. Sim. E foi aquela coisa bem de... de evangelização, né? Sobre a importância disso. O evangelista tipográfico. Cara, e era bizarro. E era na época que você telefonava ainda, né? Não era e-mail. Não, telefonava. E eu lembro que teve um grande estúdio, cara, que eu expliquei, que eu trabalhava com tipografia, queria trocar uma ideia com o pessoal. E aí a telefonista não quis me passar de jeito nenhum a galera, porque ela achou que eu era uma gráfica, uma tipografia. Lembra as gráficas que imprimiam notas fiscais? Sim, sim, sim. Os blocos de nota antigos. Eles não sabiam nem o que era isso, né? Então eu tive muita sorte de aprender na prática type design, por conta da experiência bem assim... Cara, eu lembro primeiros dois jobs que eu peguei. Uma era uma fonte de texto para a Toyota, que é usada até hoje. Qualquer revenda da Toyota, vocês vão ver, ela está em uso. Depois teve uma outra para a Knife Frank, mas logo depois para o McDonald's. E, cara, eu estava, assim, apavorado. Me botaram o job na mesa. Eu preciso de alguns minutos, né, para processar aquilo. Sim. Mas aprendi muito na prática. E também teve esse viés comercial, né? Que eu começava a visitar os estúdios e fazer apresentações. E, claro, que a Dautomag é um cartão de visitas fantástico. Então eu podia bater nas portas e elas iam se abrindo, né? Isso, com o tempo, eu aumentei a equipe aqui no Brasil. Tinha contratado o Fernando Caro. Depois, a gente chegou a ter umas quatro pessoas aqui no Brasil, também espalhadas aqui no Sul, São Paulo e Rio. Sim. E em 2016, cara, quando ela tinha já quase 50 pessoas, eu resolvi sair. Estava cansado. Tinha passado por várias posições de liderança. até a direção de business development, a nível global. Eu fiquei quase um ano só fazendo isso completamente isolado da área do design mesmo. Sim. E aí isso acabou me frustrando um pouco. E eu cheguei, cara, ou eu fico aqui para sempre, para o resto da vida, porque é uma empresa fantástica, que valoriza as pessoas, paga muito bem, dá condições incríveis. Só que eu sentia uma coceira de fazer algo mais, sabe? Tava, cara, eu não quero ficar para o resto da vida aqui. Eu quero fazer coisas diferentes. E aí, em 2016, eu saí e montei a Fábio Hacktype, agora bem nessa... Chegando ao ponto da tua pergunta. Sim. Muito com a vontade de, cara, resgate. De eu quero fazer eu tudo, eu fazer o trabalho sozinho. Eu estou muito distante já do type design, então eu vou voltar e vou... Fábio Hacktype surgiu muito por isso. Inclusive o nome. Hoje é uma coisa que, né? Hoje eu trabalho com o Henrique Baier, a Ana Leidner, o Du, né? O Dilson Coan. E, cara, o nome do estúdio Fábio Hacktype, hoje ele é defasado. Ele tem um motivo na época de existir, que era, cara, eu vou começar uma coisa solo. Qualquer pessoa que pesquisar no Google Fábio Hacktype, ele vai chegar nos meus projetos de tipografia pela Dalton. Então vai aparecer Rio 2016, Toyota, Nokia, cara, AT&T e for... Então essa era a lógica, né? Uma questão bem comercial. Mas hoje ele realmente acaba ficando um pouco defasado. E essa história de eu fazer tudo sozinho, cara, durou uns dois anos, basicamente. E na época foi um momento até difícil, porque foi um salto de sair de uma rede de conforto gigantesca para trabalhar só com o Type no Brasil em 2016. Cara, não é fácil hoje trabalhar com o Type no Brasil, né? Porque era ainda mais difícil. Então até na época, tem uns amigos aí que vão lembrar, eu gostava muito de fotografia. Então eu meio que tinha um braço de atuação, cara, de fotografia, de paisagens que eu tinha. Até tem aqui uma das vantagens de ir para Londres bastante, é que eu conseguia pegar todas as estações do ano. Sim. Mas, cara, eu fazia até foto de aniversário infantil, Moisés. Acredita? Sabe? Cara, eu até vi uns trabalhos teus do Piangers, né? Tu fez também algumas coisas do Piangers, né? De fotografia. Pode crer. É, do Piangers foi engraçado, cara, porque a gente é amigo e a gente tinha... Eles tinham mesmo ido de muda para Curitiba, e a gente passou um final de semana lá. E aí estava bem nessa vibe de fazer foto de família. Eu pensei, pô, cara, vou... Topa aí, vou fazer umas fotinhos enquanto a gente estiver aí. E aí umas duas semanas depois, a revista... Crescer? Pais e Filhos. A revista Pais e Filhos disse assim... Ah, queremos fazer uma entrevista com vocês, Piangers, que se chama Um Dia na Casa, Um Dia na Vida. Daí eles iam mandar um fotógrafo lá para fazer fotos, para pegar o dia a dia deles. Aí eles disseram, olha só, tem esse amigo nosso aqui que estava aqui, sinceramente, e viu o dia a dia real. O que vocês acham dessas fotos? Aí eles amaram, cara. Aí foi publicado, foi... Ganhou altos, ganhou até prêmio a foto. Que legal. E... Então, eu comecei a falar isso porque a receita, eu não sabia como é que ia ser, né? Viver só de fontes. Então, eu fui meio para vários lados. Então, felizmente, muito por conta dos meus contatos da Dalton Mag, da relevância que eu consegui por causa da Dalton, as coisas deram certo, né? Eu tinha já um nome relativamente estabelecido. Chegou no momento certo, assim, quase que no ponto do nosso mercado começar a comprar tipografias, a investir em fontes. Então, logo eu estava trabalhando todos os finais de semana e noites, e eu pensei, cara, vamos ter que repensar essa parada. E aí, eu chamei, primeiramente, o Henrique Baia, né? Para me ajudar na parte de engenharia. Depois, a coisa foi crescendo. Veio a Ana, o Du. E cá estamos. Que legal, cara. Eu lembro... Eu estava lembrando agora aqui. Eu realmente, quando eu marquei, assim, não, Matheus, vamos conversar com o Fábio, né? Acho que vai ser legal e tal. E eu não lembrava. Eu lembrei agora, quando a gente começou a falar da história da Dalton Mag, que quando eu estava na faculdade, tinha uma disciplina chamada Seminário de Design. E aí, eles traziam profissionais que já estavam atuando, né? No mercado e tal, para conversar com os alunos e tal. E eu lembro que tu foi um dia, cara. O Fetter te convidou para ir. Tu foi. Tu contou toda essa história. Tu botou a fonte da Toyota. Falei, caramba. Eu tenho um brasileiro fazendo isso. Eu não acreditava, sabe? Realmente, eu não acreditava. E eu lembro, assim, me veio aquela cena agora aqui de tu lá no auditório da URGS dando essa palestra para a gente, assim. Foi muito bom, assim, estar relembrando disso agora e ter sido também um ouvinte aí dessa história lá atrás. Então, eu vi essa evolução acontecer, assim. Então, depois, quando tu fundou o teu estúdio, eu falei, poxa, o cara realmente pegou ali um conhecimento ímpar que ele teve, teve uma experiência de vida incrível e agora vai fazer por si, né? Vai fazer do seu jeito, vai fazer da forma como ele acredita. Então, é inspirador, assim, para nós, né? Também essas trajetórias, assim. Porque a gente é muito parecido, né? A gente também aprendeu com alguém e esse aprendizado a gente deixou o que não é tão bom e trouxe o que é bom e reviu algumas coisas e está aqui hoje, né? Mas, assim, Fábio... Exato, que bom. Legal, cara. E com relação aos desafios, assim, que tu percebe de trabalhar, assim, e empreender no design agora enquanto Fábio Hague estúdio, né? Quais são os desafios que tu vê que são os mais punks, assim, de se trabalhar e empreender com design, com type design no Brasil? Eu acho, cara, de forma geral, a minha resposta vai ser bem específica para nós. porque, cara, eu acho que a gente está numa posição muito privilegiada que é diferente da... Até pela nossa atuação, né? Nós somos type designers. Eu acho que não... Os nossos principais desafios hoje é como escalar o negócio, é como eu conseguir delegar mais e passar essa bola adiante. Mas eu acho que, de forma geral, para os estúdios, e o que a gente trabalhou muito, cara, é pensar o estúdio de type design como um negócio, cara. A gente tem muito ainda aquela visão do type designer, aliás, do designer, né? Que é do artista que faz o seu trabalho. E eu lembro de... Eventualmente, o cara ia nos hotéis, né? E colocava a profissão designer ou administrador. E eu sempre achava que aquilo era meio que tanto faz. Ah, eu sou as duas coisas. Hoje eu tenho certeza que são coisas completamente diferentes. E o que mais falta, eu acho, para os designers empreender no Brasil, que é a sua pergunta bem... Assim, mais abrangente, é a gente ter uma visão de negócios, cara. É escutar podcasts também de negócios, ler livros de negócios, revistas de marketing ou vendas, pensar estrategicamente, trabalhar a parte de comunicação. Até a gente não comentou, cara, mas eu sou formado em publicidade de propaganda. E eu acho que isso até é muito favorável, porque eu tenho uma, talvez, facilidade maior para transmitir um conhecimento de type, que é muito técnico, para um público, né? Essa é a questão de comunicação mesmo, né? Sim. Então, eu acho que... que isso também, às vezes, falta para os designers, né? Cara, a comunicação é fundamental. E eu acho que é um dos maiores desafios. Também não estou falando nada de novo aqui, né? Não, cara, mas... Pois é. Não é novo, mas, assim, é uma coisa que precisa ser dita, sabe? O óbvio precisa ser dito muitas vezes. Exato. Porque a galera acha que é só focar na criação, processo criativo. E, assim, não dá, né? Não dá. Se fosse por isso, não basta ser bom, né? E achar que é bom. Precisa parecer que é bom e comunicar que é bom, né? Então, acho que essas habilidades aí que tu citou são essenciais, né? Para quem quer viver de design, seja em qual especialidade for, né? É interessante. Eu lembrei de uma palestra que teve do Jerry Leonidas, que ele é o coordenador do curso de type design na Universidade de Reading, na Inglaterra, que é um dos principais polos, assim, de estudo mais acadêmico, mais prático, né? Muitos type designers saem de lá. Acho que faz uns dois anos. E ele falava isso, porque antigamente bastava alguém ser bom em desenho de fontes, colocava a fonte para vender no MyFonts e ficava tranquilo recebendo royalties eventualmente, né, em casa. E ele mesmo falou que essa tendência que a gente tem, tá vendo muito aqui no Brasil, cara, no mundo inteiro. Ele disse assim, olha, já tem gente demais que sabe desenhar um S perfeito e vão sobreviver às fontes que tiverem um olhar mais estratégico, que tiverem essa... Não basta mais saber desenhar na questão da tipografia, mesmo fora do Brasil, tá? Sim, sim. Cara, a gente fez uma pesquisa recentemente com centenas de respostas, né? E perguntando das dores da galera, assim, tipo, o que mais dói fazer? E aí a gente teve três respostas que foram, assim, as principais, né? Captar cliente, negociar e cobrar melhor. Então, essas dores, assim, é bem disso que tu falou, né? Vai muito além da criação, vai muito além de desenhar um bom projeto. Como é que vocês lidam com esses aspectos, assim? Como é que vocês estão estruturados hoje no estúdio? Você comentou que no início ali tava fazendo tudo, né? Centralizou tudo em ti, voltou pra criação, seguia vendendo e tal. Como é que tá hoje, assim, a estrutura da Fábio Hague? Na prática, esses papéis continuam comigo, né? A parte de gestão, direção de criação e... Pô, daria pra corear vários rótulos aí, né? Desde vendas, atendimento... A equipe que eu tenho é realmente designers focados na parte de design. A minha esposa me ajuda na parte administrativa. Isso realmente é uma grande ajuda que ela trabalha meio turno fazendo scrapbooking, né? De papelaria. Então, ela tem um horário bem flexível. Então, ela ajuda a emissão de nota, contabilidade, essa parte que seria a mais fácil pra mim delegar, né? Foi pra ela. Mas essa parte de captação de clientes, cara, eu tenho lido muito. E a gente não tem um processo bem estruturado, mas a gente tem uma série de ações, né? Qualquer designer que entrar no nosso site consegue baixar as nossas fontes pra testar. E aí, com isso, a gente consegue o contato dele pra fazer ações de marketing, né? Conhecer ele. E eu sempre tive a ideia, Moisés, de ser o mais, assim, legal, honesto, humano possível, sabe? Como atitude, como transparente. Então, acho que isso acabou criando... Depois que o cara entra em contato alguma vez, ou ele baixou alguma fonte, fez algum trabalho, a gente tem um índice de satisfação gigantesco, cara. Eu tive a própria... A gente fez um projeto novo pro Bradesco, ainda não tá na rua. A gente já tinha feito pro Bradesco alguns anos atrás, fizemos um novo. Sim, eu lembro. E ela disse assim, Fábio, vocês tinham que dar cursos pra fornecedores, porque como... Nossa, vocês... A régua é lá em cima e vocês se superam ainda. E como é difícil, a gente tá tendo muito problema com fornecedores, a galera de design, nós não sabíamos, talvez por causa da pandemia, muita gente teve que sair. E eu pensei, porra, cara, é o Bradesco que tá reclamando que os estúdios não estão atendendo bem. Sim. Tem algo errado, né? Uhum. Então, a gente não faz em um processo muito ativo de prospecção, assim, formalizado, como eu já li em vários livros de vendas e tal. Mas a gente faz também algumas ações pontuais, cara. A gente tem... Uma vez por ano, a gente faz um livro impresso, né? Que é sempre bacana. Eu ainda tenho essa coisa do impresso, né? De carregamento imaterial, olhar como é que a fonte tá ali, cheirar a tinta. Então, agora, a gente tá fazendo um livro com o Gustavo Piqueira sobre os nossos cinco anos, que deve chegar semana que vem. Teve uma galera que se registrou aí pra receber de graça, uns 500, e que vai começar a ser mandado na semana que vem. E aí, os clientes acabam vindo, cara. Outro ponto pra nós, Matheus, é que os nossos clientes finais, eles geralmente vêm através de agências, né? De agências. A gente trabalha pra Future Brand, pra Interbrand, pra Tátio, pra Anacolto, pra vocês, pro Estúdio Bar ali do Felipe. Então, a gente, felizmente, já tem uma boa reputação com esses estúdios e pra muitos deles, os nossos valores já estão até incluídos no pacote deles, sabe? No pacote. Sim, sim. E eu vou te dizer, cara, que é uma é uma segurança, assim, né? Quando a gente tem um projeto, digamos assim, validado por ti, né? Depois da fase de ideação, de aprovar o projeto. Eu sempre falo aqui com o Matheus, Isso aí vai ter o Fábio Hagen ou vai? Ah, não. Contemplamos no orçamento. Então, eu, putz, é da merda. Mas é muito legal, cara. É muito legal. E isso que tu falou, eu acho muito pertinente, sabe? A questão do Bradesco, né? O relacionamento com os clientes, né? Da gente estar ali criando valor o tempo todo, né? O Ricardo Bezerra falou disso na segunda-feira, né? De estamos todo mundo no mesmo time, sabe? De estar comprometido com a geração de valor, com o impacto positivo daquele projeto para a sociedade e, consequentemente, para o nosso cliente também. Então, essa questão do relacionamento, como é importante, né, cara? Hoje a gente tem isso muito forte, assim, de tentar sempre estar o mais próximo possível, assim, dos nossos parceiros, porque isso gera recompra. Esse ano, cara, é bizarro, mas a gente também não teve nenhuma prospecção ativa, assim, né? Tá? Não que a gente não tenha tentado, mas que converteu não foi nenhuma, porque foi só recompra e demanda reativa, sabe? Então, a importância de fazer um bom trabalho, de estar se relacionando bem e atendendo bem, né? Quem está nos procurando. Porque, se não fechar, tudo bem, mas de já criar um valor ali naquela venda, sabe? Para que a pessoa tenha uma boa impressão do design, né? E que ela possa buscar um outro, que se não foi a gente que busque um outro, mas que o outro possa também fazer um trabalho que gere valor e aumente a percepção de valor da nossa área, né? Que muitas vezes é tão carente, assim, né? De ser valorizado. Mas legal, cara. Acho incrível isso. E olhando, assim, né? Para esse momento, você falou, né? Ana Couto, Tati, o Valkyria, Estúdio Bar, Future Brand. Tem muita marca, né? Que vocês criaram aí. Muito apoio a projetos de marca, de branding. Me veio aqui, Magalu. Falou do Bradesco. Teve a Banco do Brasil também. Cara, marcas que fazem parte do nosso dia a dia. Teve algum momento, assim, que tu percebeu que agora realmente foi a virada de chave do nosso negócio? Eu poderia inferir, né? Que foi lá em 2016, mas aí não era Dalton ainda, né? Com a type das Olimpíadas. Mas quando é que aconteceu isso para o Fábio Hag? Cara, eu acho que é um... Eu tive, como eu te falei, muita sorte. Isso aos poucos foi acontecendo comigo desde na hora quando eu ia para Londres, cara. A fonte que eu comecei naquele workshop com o Bruno, cara, ela hoje é a fonte que está na Panvel, está no Big. E eu lembro que teve uma época que a Acer licenciou de computadores. Eu descia em Londres, cara. Tinha uns outdoor dentro do aeroporto de Heathrow com a fonte, assim, estourada. Aí eu pensei assim, olha que surreal, cara. Eu estou chegando aqui e estou sendo recebido pela minha fonte. Então, cara, isso faz um mal para o ego tão grande porque a gente tem tudo para querer ficar se achando, sabe? Sim. Isso era lá antes, né? Ali antes de 2016. Então, eu já... Eu tive a oportunidade de trabalhar com inúmeros... Essas coisas iradas, né? O último projeto que eu entreguei foi para a AT&T, que é a marca mais vista de... Aliás, o cliente com o maior budget de publicidade dos Estados Unidos. Sim. Eu tive a chance de ir para a sede da Lego, participar de uma concorrência lá em Bilo, no interior da Dinamarca. E, assim, parecia um sonho de criança de entrar na sala de reunião da Lego e, sabe? Eu sempre... Eu já me deslumbrei muito com isso, tá? E parece estranho eu achar que... Eu não acho que foi um momento de virada. Acho que foi uma construção contínua. Mas ainda dá um... Ainda dá um medinho, uma responsabilidade, né? A gente fez as fontes para as marcas da Globo, né? A Plau fez a... Do Rodrigo, que eu adoro, aliás. Fez a Globotipo, né? Que a gente vê em quase tudo. E a gente trabalhou nas marcas, né? Na Globobrand, que é a nova marca da Globo, Globoplay, Globo.com e por aí vai. E dá aquele medo, cara. Porque a gente vai... Cara, se isso aqui estiver errado um pouquinho... Cara, vai... Sabe? É uma responsabilidade muito grande. Às vezes fica um pouco paralisado. Mas eu acho que o que mudou... E talvez isso vai ser bacana comentar, Moisés. Quando eu comecei a precisar de ajuda, eu chamei o Henrique, como eu te falei, e a gente tem um esquema de contratação, assim, que é diferente, talvez, do mercado. Eu sempre... Eu não queria algo formalizado, assim, uma carteira de trabalho. Agora eu tenho esse funcionário que vai trabalhar das nove... Então, a gente tem um... Com todos os nossos colaboradores, a gente tem um valor hora acordado com eles e eles trabalham... A gente não trabalha mais do que cinco horas por dia, Moisés. Pra eles terem tempo também de ter os seus projetos pessoais. Tem uns que têm trabalhos incríveis também em paralelo, que era uma dor que eu sentia na Dautomag. Eu não podia desenvolver uma fonte própria, por exemplo. Ou pegar um outro projeto de qualquer outra coisa. Não dava tempo. Era só aquilo. Não, não. Era proibido. Mesmo se eu fizesse por lei, eles não deixavam eu lançar uma fonte pessoal. Sim. Então, quando eu comecei a montar o estúdio e idealizar o estúdio como sendo uma coisa maior, eu pensei, cara, eu vou pegar as melhores pessoas e as melhores pessoas elas vão ter que estar muito afim de trabalhar. Tipo assim, a gente vai ser muito legal, transparente, recompensador. Então, a gente dá créditos pra todos, dá participação nos lucros. Alguns deles até trabalham pra alguns concorrentes eventualmente. Se eles têm tempo livre, o Henrique faz a engenharia de um projeto pra um outro. Eu quero que eles estejam livres e se eles estão aqui é porque eles adoram. E eu já ouvi várias vezes dizer Rago, eu tô te mandando esse cliente aqui que ele tá cotando, mas, cara, é bem melhor fazer trabalho em equipe nós do que eu aqui, né? Sim. E ao mesmo... Então, isso eu acho muito interessante, assim, não é o padrão do mercado, sabe? Eu quero realmente ter os melhores e por conta disso eu tenho que oferecer a melhor condição possível. Sim, perfeito. Então, foi uma construção aí ao longo desses anos todos aí pra fazer essa virada, né? Não é do dia pra noite, né, Fábio? Infelizmente... Muito aprendizado, é. Suor, lágrimas e sofrimentos também e alegrias que é bom. E assim, cara, quais competências que tu acha que são relevantes, assim, são importantes pra quem quer ir além, assim, além da criação, pra quem quer viver de design, seja no type ou seja com marcas, produto, embalagem, o que for. O que que tu aí com essa tua experiência de vida, de mundo, né, consegue nos trazer, assim, com relação a isso? Cara, competências, se tu for falar com algum cara que estuda o futuro do trabalho, ele vai te dizer hoje em dia a competência é aprender a aprender. Essa é a que é padrão, que a gente vê a coisa mais certa é que haverão muitas incertezas e as pessoas vão mudar de profissões várias vezes ao longo da vida e não só isso, a gente também vai dentro de uma profissão ter que reaprender várias coisas, né, a gente vê no design, pelo menos no type também tem muito código, a galera entende de programação entrando, quem não entende ficando um pouquinho pra trás, né, as pessoas escrevem seus próprios scripts pra ajudar no seu trabalho, isso é algo que deve ser recorrente em várias outras áreas, mas aprender a aprender eu acho que é essa seria a competência principal, eu acho que parte disso também tem a ver com uma certa humildade de saber que a gente tá sempre se reinventando, curiosidade, eu diria que é fundamental, cara, e sendo bem sincero contigo, Moisés, você quer separar assim as pessoas, assim, tipo, tô sendo bem, se o cara lê ou não lê, cara, se o cara lê, tem o hábito da leitura, de ler, sei lá, fantasia, até, sei lá, neurociência, ou livro, história em quadrinho, beleza, mas sabe, eu quase que consigo separar muito, quando a pessoa lê, ela acaba tendo uma cabeça mais aberta, ela consegue articular melhor os próprios pensamentos dela, eu diria que como dica é, cara, não vamos ficar aqui bitolado, vendo coisas só de design, lendo livros de design, comprando anuários de design, eu acho que não, cara, esse cara que consegue ler sobre tudo e ter essa, esses conhecimentos complementares, eu acho que ele vai muito longe, até porque a gente vê muitas coisas de sucesso que são áreas que se complementam, né, sei lá, um dentista que é fotógrafo, ele vai ter um olhar diferente de todos os outros dentistas, sabe, enfim, a gente vê o infectologista que o Brasil inteiro conhece, talvez não é o melhor infectologista que existe, mas é o que sabe melhor se comunicar em vídeos de YouTube, e aí ele virou a referência, sabe, esses cruzamentos de conhecimento podem gerar uma combinação muito potente, né? Sim, o repertório é fundamental, né, cara, para a gente poder prosperar nessa área. cara, legal, e vamos olhar para quem está com isso. minha mãe entrou, cara, beijo mãe. Oi, Jussara, que legal. vai lá. Não, imagina, cara, e aproveita aí, né, que a mãe está presente na live, e aconselha quem está começando, Fábio, quem está começando na área, o que que tu diria para fazer, assim, olhar para que áreas? Cara, pode ser de type, e pode ser de uma forma geral também, eu acho que a gente tem aí, a maioria da nossa audiência flerta com identidade visual, design de marca, então, está tudo certo. Esse cara que flerta com identidade de marca, ele tem que estudar estratégia, ele tem que se debruçar nos reportes que a Interbrand faz sobre as marcas mais valiosas, saiu uma semana passada, ele tem que se interessar por negócio, né? Eu acho que tem muito disso, cara, do design ter saído, aliás, em grande parte, a relevância que a gente tem hoje é porque a gente saiu daquela coisa de desenho, de fazer desenhos e pensou com esses desenhos aplicados a uma estratégia de negócios, né? Sim. Então, eu acho que isso é uma dica para todos. Para a questão de type, é abundante o nível de recursos que existem hoje, cara, desde livros até cursos, a doméstica está com vários cursos de type saindo. Eu até estou fazendo um agora, estou roteirizando para lançar no ano que vem. Pela doméstica? Pela doméstica, é. Ah, irado. Mas já tem várias coisas lá, tem vários livros, tem canais de YouTube, tem vários também pessoas que vocês podem contatar para pedir ajuda, dica. Eu acho que muito da prática do type designer, ela é fundamental, assim, a gente vai aprender a fazer type fazendo type. É uma coisa assim, se perguntar para o Stephen King ou para o Neil Gaiman como é que se aprende a escrever livros, é escrevendo para músico, é fazendo música. Então, tem um aspecto prático que é indissociável do aprender a fazer type. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa de algum suporte, de alguém nos olhando e apontando alguma direção. Então, eu até encorajo todo mundo se quiser me mandar alguma fonte que está fazendo, me manda que eu possa levar um tempinho, mas depois eu respondo com algumas sugestões, a gente troca uma ideia. E o que a gente vai perceber, vocês vão perceber, é que a grande maioria das pessoas mais top da indústria, elas são muito legais, assim, elas não são... Elas vão responder, elas vão trocar ideia, elas são acessíveis. Aqui, o canal do Diatifo, eu acabei de ver um comentário aqui da Eliane. O canal do Diatifo é muito bom, tem várias palestras, realmente, o Diatifo, que é o grande evento de tipografia do Brasil há vários anos, tem inúmeras palestras no canal deles. Tem um outro projeto que é o Dia Crítico, que é de podcast também, do Diego Maldonado, tem coisas incríveis lá. Então, cara, é impressionante o que tem de fontes para a gente aprender sobre isso, viu? É, com certeza, cara, muito legal. bom, Fábio, para a gente fechar aqui, eu quero fazer uma última pergunta. Você falou um tanto de coisas a respeito da sua história, de ter ido para Londres, ter tido as experiências na Dauto e tal, teve uma visão de mundo incrível, uma visão de como o design é visto lá fora e tal, agora está aqui desenvolvendo o teu trabalho pelo estúdio e assim, conquistou o teu espaço, né? Hoje, falou em tipografia, lembrou de Fábio Hague, né? Então, é uma referência para nós, é uma referência para outros estúdios também, a gente recorre a ti quando precisa, né? Mas, tendo uma visão geral, assim, com relação ao design no Brasil, tu acha que o design é valorizado ou ainda tem espaço aí para melhorar essa questão? Eu acho que ele é muito, talvez é aquela questão do Brasil de contrastes que a gente tem, né? Porque a gente trabalha com os maiores estúdios do Brasil e eu vejo o design sendo extremamente bem valorizado e sendo levado de forma muito séria, né? Ao mesmo tempo, eu sei que tem uma grande parte de, um grande número de designers que fica, às vezes, patinando, né? E é difícil aprender a cobrar, a se valorizar. Embora eu ache que eu bem em processo, Moisés, porque eu lembro antes de eu ter o meu estúdio lá, quando eu era bem P.A., né? Podemos falar P.A.? P.A., claro. Criança. Eu era micrero, cara. Eu era micrero. Eu lembro até hoje quando veio a impressora que tinha fontes diferentes, matricial, na época. Nossa, eu refazia desenhos de logos de lojas aqui, tipo, um P.A. fazendo, inventando coisas. Eu era completamente micrero. Eu acho que depende muito da pessoa pegar e tentar fazer esse salto, né? De se valorizar, primeiro, estudando para poder ter uma confiança, uma base e dar suporte para isso. E, aos poucos, isso ia acontecendo, cara. eu te garanto que existe muito valor no design, mas, de fato, ele não é compartilhado entre todo o mercado e, em grande parte, o que a gente pode fazer para isso, né? Acho que tem muitas coisas que eu falei durante esse papo todo, né? De estudar outras coisas, de estudar negócios, de abrir a cabeça, de ser curioso e por aí vai. Cara, com certeza. Eu estou contigo aí nesse pensamento. Então, indo aí para os finalmentes, eu quero te agradecer por ter aceito o convite, por essa troca, foi muito bom a gente poder conversar e conhecer melhor da tua história, né? Acho que tu trouxe dicas valiosíssimas, assim, né? Para quem realmente está começando e para quem já está há um tempo nessa trajetória, né? Para rever algumas coisas, de repente, né? Olhar para essas oportunidades que estão aí no mercado e na vida da gente, né? Para a gente buscar mais conhecimento, buscar mais repertório, que isso, com certeza, se reflete lá na nossa valorização depois. Então, nesse sentido, também, aproveitar para fazer um convite para a galera que está nos assistindo aí que nos dias 2, 3 e 4 de novembro, a gente vai contar um pouco da nossa história, né? Um pouco de como a gente fez para se valorizar, para conseguir ter mais resultado no design e ser reconhecido nesse mercado, né? Do jeito que a gente está aqui hoje em Porto Alegre, trabalhando com grandes empresas, isso é possível, né? Tu também está aqui do nosso ladinho, né, Fábio? E trabalhando para tantos clientes grandes, globais, mundiais, eu acho que isso não tem fronteiras mais para quem realmente se profissionaliza, né? Se profissionaliza e busca melhorar em todos os aspectos. então te agradeço aí, cara, por ter aceito o convite e pela troca, foi muito rico para mim e com certeza para quem assistiu aqui ao vivo vai assistir depois também. Então, muito grato aí pelo teu tempo e vou deixar tu dar o teu tchau aí para todo mundo. Pô, cara, eu que agradeço. Obrigado, Moisés. Foi bem bom, é um assunto que a gente não fala tanto, né? Que eu acho que nesse sentido é bem importante e eu, enfim, agradeço aí vários comentários legais rolando. Fica o convite também para quem quiser baixar as nossas fontes para testar no nosso site. Cara, as nossas fontes elas só estão no nosso site. Vocês não vão achar elas no My Fontes, no Adobe Fontes. A gente quer ser tipo uma boutiquezinha pequena, aquele pequeno tesourinho que aos poucos as pessoas vão descobrindo. Então, e o cara pode entrar e baixar para usar as fontes para testar sem custo nenhum, a fonte completa. Então, é algo bem ousado que a gente faz e eu deixo o convite aí. Legal. Entrem lá no site do Fábio e baixem as fontes. E eu estou à disposição também, se vocês quiserem em qualquer momento trocar ideia sobre ah, comecei a fazer uma fonte, estou em dúvida, me manda mensagem aqui pelo Instagram mesmo ou por e-mail que eu sempre respondo. às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu sempre respondo. Legal, Fábio. Muito grato aí, cara, o teu tempo aí e grato a todo mundo que acompanhou. Até a próxima, amanhã tem mais. Valeu. Abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau.